É pra ser imenso, tá com essa festa maravilhosa Vamos cantar Na salvação de um menino Que é esse mal de um quebra E hoje eu sou um peregrino Nessa avenida a cantar A cantar A salvação de um menino E esse mal de um quebra E hoje eu sou um peregrino Nessa avenida a cantar A esperança vai me guiar Por esse mundo de tormento Além de ti o teu alento Com todas as minhas alcanças Com o coração de criança É nossa força pra viver E te levar comigo Só olhos meus Despertar o sentimento lá no fundo Eu sou o filho do dono do mundo Eu levo o tempo e fico a diviné Faço da mesa o meu lado E o meu destino das estrelas Eu sou da cruz Pode acreditar Pode acreditar Minha perna do churro vai vai ar Eu sou da cruz Pode acreditar Pode acreditar Minha perna do churro vai vai ar Ela move em montanhas Mas a fechar os olhos e agradecer Fazendo bem Sem olhar a quem A esperança De um novo dia Ser Quem era? Eu escrever o meu futuro Que o planeta fosse um lugar mais puro E o amor E o amor O corpo chegou para caminhar Meu Brasil Se torne um país das maravilhas Tão belo como todas as poesias Com verde e branco O que é que tem? Essa acredita Nessa década de um menino Que ensinou o tio que era E hoje eu sou E hoje eu sou Peregrino Nessa avenida a cantar A cantar Nessa década de um menino Que ensinou o tio que era E hoje eu sou Peregrino Nessa avenida a cantar Que aconteça Pra me guiar E guiar E guiar Parece o mundo que eu vou ter Vamos lá Carente de um menino Sua filha da canção Com o coração de criança É mais uma coisa pra viver, em que ele vai correr com os sonhos meus E evitar o sentimento lá no mundo, pois sou filho do novo mundo Eu lembro sempre que eu digo a ti que é, faço na mesa onde eu vá voar E o meu destino é de esperança, eu sou da cruz, pode acreditar Pode acreditar porque eu não sou o papaiá, eu sou da cruz, pode acreditar Pode acreditar porque eu não sou o papaiá, se bom, vai só fechar os olhos e me agradecer Fazer o pegue, sem olhar, quem é o destino é de esperança, de um novo dia vai ser Quem deu eu era? Eu me cheguei no meu futuro, que o planeta fosse o lugar mais puro E no amor o corpo chegueu para a caminhada, que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o corpo que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o corpo que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o corpo que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o corpo que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o corpo que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o corpo que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o corpo que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o corpo que o meu Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o Brasil se tornou um país das maravilhas E no amor o Brasil se tornou um país das maravilhas PAPA, 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 PAPA